...comunidade e eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos de pé e vamos estender junto comigo as nossas mãos, a mão direita em direção a essas vestes que eles usarão dentro do serviço do culto e da comunidade. Oremos, ó Deus de bondade, que ornais a vossa igreja de ministérios e carismas e guiais com amor e misericórdia. Dignai-vos abençoar estas vestes litúrgicas para que serão usadas por estes vossos filhos e filhas. Que desejam servir fielmente o vosso altar, dignificando a oração do vosso povo e permanecendo constantemente na vossa presença, possam eles ser conformados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço, rumo ao banquete celeste, a festa que jamais se acaba. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? 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 Eu quero recorrer Teu caminho, Jesus, amém Contas marcas Eu quero me marcar De um prêmio Pra brilhar Eu quero ver sem nós Sacrificar-me por lá Eu quero te imitar, Jesus Vida a restaurar Eu quero ir além do céu Com o medo impossível Me ajuda a aliviar Quem está o meu caminho Onde estou a lhe encontrar Que coroas e espios Temos vivos na roça Quem está o meu caminho Onde estou a lhe encontrar Alô e altas recompensas Quem está o meu caminho Onde estou a lhe encontrar Nem coroas e espios Onde estou a lhe encontrar Quem está o meu caminho Onde estou a lhe encontrar A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Que alguém pode ganhar Que alguém pode ganhar Que alguém pode ganhar E toda a renovação dos coroinhas antigos. Reverentíssimo Padre Modelo, queremos apresentar os candidatos habilitados a continuarem a apresentar o seu serviço na liturgia como poloinha na comunidade. Venham, então, apresentar-se. Pode ser que eles estão aptos a continuarem a exercer o ofício de coroinhas nestas comunidades em nossa paróquia? Sim. Após o período de formação exigido para exercer para o Ministério, posso afirmar que eles estão aptos a continuar a desempenhar o serviço de poloinha. Pois demonstraram nesse período a perseverança, a maturidade e principalmente o selo pela Eucaristia e demais serviços nesta comunidade. Por isso, eu vos pergunto, queridos filhos, quero ver a cara de todos e de todas. Eu vou comprar, né? Queridos filhos, queridos coroinhas, o que vocês pedem à Igreja de Jesus no dia de hoje? Quero reconhecer o nome do Jesus feito em minha vestidura para continuar a desempenhar com dedicação e amor o serviço do altar e demais atividades desta comunidade. Diante de Deus e do seu povo aqui reunido, eu vos pergunto, quereis continuar a assumir este ministério, movido pelo seu primeiro desejo de servir a Igreja de Deus? Sim, Deus! Quereis continuar servindo com o máximo cuidado e reverência, os serviços do altar, obedecendo as determinações desta paróquia e seguindo as orientações de seus coordenadores e formadores? Quero, com a graça de Deus! Passais agora a oração de renovação de compromisso com o Ministério dos Coroinhas. Fiquem-nos todos de pé e eles vão fazer esta oração. Senhor Jesus Cristo, sei que estás presente no Santíssimo Sacramento do Porto Apar. E agora, diante de ti, quero renovar meu compromisso de te servir com amor, obediência e fidelidade. Prometo me esforçar para fazer o bem e em tudo ser obediente. Aos meus pais, aos sacerdotes e a toda a comunidade, isso tudo, espero com a vossa graça e proteção e com o auxílio da intercessão da Virgem Maria. Amém. E aí É